Olá! Agora, no Minuto da Câmara, você acompanha as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 3 de março, os vereadores aprovaram a formação de uma comissão especial. Essa comissão tem o objetivo de avaliar e estudar os impactos na vida funcional de professores municipais e servidores públicos da proposta de emenda à Constituição, PEC, nº 103, de 2019. Essa comissão ficou formada pelos vereadores Alexandre Vargas, Cida Brizola e Lucie Duartes. O prefeito em exercício, Sérgio Sequim, esteve na Câmara durante a sessão plenária do dia 3 de março para entregar aos parlamentares o projeto de lei que trata sobre regularização de construções. Sequin explicou aos parlamentares que o projeto tem por objetivo flexibilizar a regularização de edificações construídas próximas a águas correntes, rodovias e ferrovias. Já na sessão plenária do dia 5, os parlamentares aprovaram a formação de uma comissão especial que irá debater a situação dos alvarás das distribuidoras de bebidas aqui em Santa Maria. Fazem parte dessa comissão os vereadores Daniel Diniz, João Caos e Lucie Duartes. A Comissão de Constituição e Justiça, a ACCJ, distribuiu 13 projetos para a relatoria. Esses projetos são da autoria do Executivo e também de parlamentares. Fazem parte da ACCJ os vereadores João Ricardo Vargas, que é o presidente, Lucie Duartes, vice-presidente e como membros Alexandre Vargas, Cida Brizola, Daniel Diniz, Juliano Soares e Deile Silva, que também é ouvidora dessa comissão. As reuniões da comissão acontecem todas as terças-feiras, às 1h30 da tarde. Já a Comissão de Orçamento e Finanças se reúne todas as terças-feiras, às 11h da manhã. Na primeira reunião do ano, os parlamentares definiram que farão uma reunião com o Executivo Municipal para tratar da execução das emendas impositivas encaminhadas pelos EDIs em 2019. Fazem parte da comissão os vereadores Manuel Badic, presidente, Marião Mortari, vice-presidente, Celita da Silva, Cida Brizola e Ovidio Maier. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos também realizou a primeira reunião do ano no dia 3. Na ocasião, os parlamentares distribuíram para a Relatoria o projeto de lei que cria o programa municipal Criança Sorridente. Esse programa tem por objetivo conscientizar sobre a importância da saúde bucal. Fazem parte da comissão os vereadores João Caus, que é o presidente, Ovidio Maier, vice-presidente, Admar Possobon, Francisco Herrisson, Jorge Trindade, Luciano Guerra e Valdir Oliveira. O reitor da Universidade Federal de Santa Maria foi recebido pelos parlamentares no dia 5. Burman apresentou aos vereadores a situação que se encontra a universidade após a redução de 33,2% no orçamento em relação a 2019 e pediu aos parlamentares apoio em defesa da instituição. Você pode seguir juntinho com a gente nos canais ao lado e também no nosso canal do YouTube TV Câmara Santa Maria. Lá você acompanha audiências públicas, as sessões plenárias e também as atividades das comissões. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau.